Fica! O Claudio tá indo de novo, ele foi antes dessa aí. Não fui eu que foi agora. Eu falei, caramba. Já pulou a vez. 628 are in with a 71.081, 71.081. E aí, cara! Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá! 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 Agora foi a menor volta, é a última.